O Vento Por vezes fica a lembrança De um momento distante Por vezes já esquecido Nunca me vou esquecer de ti Será que ainda gostas de mim? E ao pensar no quanto eu te quero E no desejo que eu sinto por ti Por vezes até me esqueço de mim Ou até de quem eu sou Nunca me vou esquecer de ti Será que ainda gostas de mim? Sentir o amor que o tempo levou Gostas de mim Por quem eu sou Nunca me vou esquecer de ti Será que ainda gostas de mim? Sentir o amor que o tempo levou Gostas de mim Gostas de mim Por quem eu sou E ao pensar no quanto eu te quero E no desejo que eu sinto por ti Gostas de mim Por vezes até me esqueço de mim Ou até de quem eu sou Ou até de quem eu sou Sentir o amor Sentir o amor que o tempo levou Gostas de mim E por quem eu sou E por quem eu sou E por quem eu sou Nunca me vou esquecer de ti Será que ainda gostas de mim? Será que ainda gostas de mim? Será que ainda gostas de mim? Sentir o amor que o tempo levou Gostas de mim Gostas de mim Por quem eu sou Gostas de mim Nunca me vou esquecer de ti Nunca me vou esquecer de ti Tu